Melhor um pássaro na mão Do que dois voando, peguei a luz do fim do outono pra iluminar meus planos Hoje esse é pra dar pra vida, outro vai viver de sonho Outro embalo é passageiro, mas o tempo vai passar Minha mãe dizia isso, tempo vai passando e cada dia eu tô mais rico Rotei no meu bolso sem ter que pegar no bico Um milhão na conta pra poupança do meu filho Podia pegar na Glock, mas peguei no microfone Voando tão alto, me chamam de Globocor Esse preto vai pra onde? Esse preto vem da onde? Então eu guardo e o foco dos dolo forte Vem, vem, com hoje eu tô bem Tô fazendo de não devo nada pra ninguém Tanto faz, se tu quer e se não quer já é também É que o dos rios de virão é dentro do MZ Então vem, vem, que hoje eu tô bem Tô com o Pecora Penha e com o CW também Não tente bater de frente, tu sabe que nós é o trem E a meta desse ano é de escolher a nota de cem Hoje eu tô voando alto Sendo aplaudido por aqueles que não acreditaram Desacreditou e agora quer cola cheio de barro Não rendo pra otário Então mete o pé mandado Então mete o pé Quando eu tava na lama Quando eu não tinha fama Só pedia meu Deus para os meus dias melhorar Hoje que eu tenho grana Desfrutando da fama Vais melhores na cama Todas elas querem me dar Então vai sentando Sua gostosa faz do seu corpo de morte Sem jeito que eu tenho grana Que nós marola Pega o uísque pra embrasar Tá não Guarda venenosa Não para que que rebola E quando eu fazer uma sede aí que você vai ganhar Grave treme igual terremoto Faça ela tremer todinha Me faz perder o foco Quer suguir na minha motinha Eu tô bem melhor que um trem Cravejei minha bitodinha Meu lugar é no pódio Fuma no grama da grama Desacreditou Só me inspirou na selva Nós treinou Meu senhor só me honrou Vejo quanto não lutou Quanto estafado brotou Motivo não me faltou Eu nunca me corrompi Eu nunca fui traído Café de jovem Vou levantar tudo do pó Tô com meu mano Não tô só Eu posso mover montanhas Eu posso fazer mais grana Posso nem ligar pra fama Mas eu vou tirar da lama Todos que tavam comigo Bem antes da fama Que nada tá no caminho Presta pra ver se a gloca é de chum bem Pra te furar todinha É uma puta sozinha Tô com meus criações Sendo tipo Netflix Cê não quer me ver de novo Mara tu manda o peço E quando eu tentei viajar Derrubaram meu avião Aí eu voltei de casa E mostrei como o tempo é bom Vacinado contra falso CW beat de aço Da pen up Tipo raro PKT ou pesadelo acordado Nós tem o que eles querem ter Elas vem me pede catie Nós é o trem Todas querem me ter Mantém Nós faz acontecer Nós tem o que eles querem ter Elas vem me pede catie Nós é o trem Todas querem me ter Mantém Nós faz acontecer Nós tem o que eles querem ter Elas vem me pede catie Nós é o trem Todas querem me ter Mantém Nós faz acontecer Nós tem o que eles querem ter